Numa folha qualquer eu desenho um mundo mais belo E se sou professor, este mundo pro aluno eu revelo Com o lápis na mão eu escrevo uma linda história E acredito no ser que vai buscar da sua vitória Se um pinguinho de sonho cai no coração de um menino Num instante imagina uma linda poesia soar aqui E cantando doces palavras que nasceram no coração Transbordando o sentimento que se ouve Nessa canção, como uma aquarela, cores lindas, belas É tão bonito sorrir e sonhar Entre as folhas de um caderno, uma história Para contar tudo em volta Vem surgindo quantas vidas que eu vi passar Basta imaginar ele batendo confiante e lindo E se ele quiser Ele vai brilhar Numa folha qualquer eu desenho um mundo mais belo Ele vai brilhar E se sou professor, este mundo pro aluno eu revelo Ele vai brilhar Acredito no ser que vai buscar da sua vitória Ele vai brilhar